Se nós ouvirmos a fala do nosso pré-candidato, nós estamos ouvindo primeiramente quem colocou o nome para pré-candidato a prefeito, para nós passar essa volta, queríamos discutir o candidato. Também o nosso companheiro Piquemil, que tinha colocado o seu nome, também queríamos ouvir a fala ali para nós dar prosseguimento no resto da volta. Registrando mais uma vez a presença do companheiro Sandro Pouco, que agora está aqui também na mesa, e também é um pré-candidato do partido do BROS, que isso é o que se chama, gente, democracia. O processo democrático é bonito, ele é discutido numa mesa com várias pessoas de diversos partidos, mas que tudo converge para melhores dias para os cariaciquenses, de cariacica para cariacica. A palavra é a palavra do meu. Senhor Deus, santíssimo senhor presidente do nosso partido, Rodrigo V. O vereador Amarqueiro, ex-deputado, 찌�, deputado, amigo de candidatos, pastor Ivano, nosso pré-candidato do governo, do governo, Matil Sarrilina, pré-candidato perfeito pelo PSC, diretor Léo, também tem representado desse partido aqui nessa Câmara, mas eu gostaria também de prestar uma homenagem aos senhores, os senhores que fazem parte desse partido, sem os senhores, os convencionais, nós não teríamos partidos, então esse partido existe, é porque tem diretoria, esse partido existe porque tem filiados, e hoje nós tomando essa decisão, que isso aí a legislação obriga-se a fazer isso, a questão das convenções, para se legalizar nomes, e eu, coloquei meu nome à disposição do partido, então eu teria que me apresentar aos senhores, quem é o Piquemiel? O Piquemiel é professor, aposentado, há 40 anos, vivi em sala de aula, ganhando cabelos brancos, né? Professor, quem é professor sabe, que a única coisa que a gente ganha é cabelos brancos e os alunos, pelo carinho que tem que fazer. Disputamos algumas eleições, mas, costumam falar assim, quem perdão foi eu, quem perdão foi o povo, entendeu? Porque o povo, quando não elege gente cega, é que paga a cara da coisa e fui o primeiro suplente dessa casa, houve aqui casos de não deixar o Piquemiel assumir, porque se o Piquemiel assumir, ele vai trazer o problema para casa e não sei o quê, então sempre fui olhar dessa forma, porque quem com a manda é quem quer coisa séria, né? Que estão na política, os senhores que estão conversando, vão ser o candidato, uma coisa que a gente tem que trazer, sabe o que é? Perder a eleição não é feio não, feio é perder dignidade, e isso, graças a Deus, eu posso passar por qualquer canto da cidade, de Cariacir, o senhor conhecido como professor Piquemiel, ah, esse cara aí foi aquele que deu um senhor de fantasma de Cariacir, nós temos história, porque muitos senhores aqui são novos, tá? Eu, apesar de ter essa carinha de menino, eu já tenho 65 anos de idade, tá? Não tem história desse conhecimento. Mas, muito bem, eu gostaria de parabenizar o ato de grandeza do nosso vice-prefeito Nilton. No dia que você fez, foi um ato de grandeza, isso é bonito, tá? Porque você pensou no partido, e é isso que eu tô pensando, porque nós vamos passar, o partido vai ficar, hoje, quando a gente fala em PDT, o que que a gente toma como referência? O nosso grande líder nacionalista, Léo Léo de Louvra Brisola, esse nós temos que explicar, porque esse partido, muitos dos senhores, são novos, e conheceram a história de Léo Léo Brisola, quem foi Léo Léo Brisola? Hoje, quando eu vejo alguém reclamando de Rede Globo, que a Rede Globo, não houve nenhum ano nesse país mais perseguido pela Rede Globo, que é o Léo Brisola. O Léo Brisola, quando retornou ao Brasil, na época da Anistia, que os nossos políticos estavam fora do Brasil, que foram mandados pela ditadura militar, o Léo Brisola chegou como candidato a governador do Rio de Janeiro, e ninguém queria Léo Brisola, principalmente a Rede Globo, não queria Léo Brisola. Toda pesquisa, Léo Brisola não ganhava, não ganhava, o dia que abriu o homem, Léo Brisola foi governador do Rio de Janeiro, que exemplo que ele deu. Aí ele brigou com a Globo e tal. Seria importante, presidente Itamar, que todos os nossos candidatos, a lei hoje, nós, recebessem o Estatuto do PDT, que ali tem a história de Léo Brisola. Porque quando hoje, hoje se rotulou no Brasil o seguinte, fulano é de esquerda, fulano é... Basta você pensar em povo e você vai chamar de esquerda. Quer dizer, quem está pensando no bem-estar do povo, isso aí é o esquerdista, isso aí... Ah, tá, então quer dizer que se a gente que gosta do povo e nós como pedetista, o nosso bem maior é o povo. Mas nós como políticos, quem já foi deputado, já foi vereador, muitas vezes o eleitor, nós conversamos entre nós, políticos, e estão esquecendo de conversar com quem vai contar com a gente. Eu estou vendo aqui em Cariacica uma história de que não tem, não sei quantos deputados, ele está no 70, arrumando o candidato de última hora e tal, e está todo mundo caído nesse ponto. Cariacica já passou por isso. Tá? Muito cuidado com esses candidatos. Então nós, do PDT, nós temos que procurar resolver o problema de Cariacica com os cariaciquenses. Se esses caras estão vindo pra cá... A porquê lá no município deles, eles não têm prestígio. É por isso que eles vêm pra cá. Porque Cariacica, dizendo para os senhores que eu conheço Cariacica há muitos anos, Cariacica, Sando, sempre foi considerado fundo de quintal da grande vitória. Eles decidem as conversões, decidem os acordos lá em Vitória, na Serra, em Vilavera, Cariacica. Teve um prefeito aqui que eu conheci, os senhores, talvez devem ter conhecido, devem ter conhecido de nós. Mas, ele falava assim, o povo de Cariacica é igual um porco, é só bater no porco que vem. O ex-prefeito Alvo Brudense falava isso. Era um desrespeito total pelo povo de Cariacica. E muitas vezes, eu vi Cariacica sendo colocado ao lado. As conversões, ah, vão fechar na Serra, vão fechar em Vilavera. E Cariacica? Não, Cariacica deixa o lado e, no final, é do jeito que a gente quiser. E não vai ser mais assim. Então, quando eu coloquei meu nome aqui à disposição dos senhores, foi para dizer o seguinte. Candidato de Cariacica não sai de colete, de paletó, de governador de Estado. O candidato de Cariacica tem que sair no meio do povo. Porque esse povo sofrido em Itamar, quando eu sempre vejo Itamar falando, nós, os senhores que são candidatos a vereadores, nós vamos lá na casa do eleitor pedir um voto a ele. E depois a gente vem aqui para a Câmara, aumenta o IPTU dele. É justo isso. Não é justo. Nós, vereadores, vamos andar de carro oficial para cima e para baixo do gasolina do povo, e o povo se experimenta dentro do ônibus. Nós vamos trabalhar para a gente ter um transporte cobertivo decente. É assim que tem que se olhar. O Sérgio Vindigral falou aqui, há duas semanas atrás, ele colocava aqui. Rico não precisa de política, não. Ele precisa de política, é o povo. É o povo que precisa do hospital, é o povo que precisa da escola, é o povo que precisa da creche, que a mulher tem que trabalhar no sabão e vai deixar a criança. Esse que precisa da política. E esse é esquecido pelo povo. Eu quero deixar aqui, e fique registrado aqui nessa casa. Eu sempre, inclusive foi visto o Aloysio Santos. O Aloysio Santos, ele sempre foi encontrar uma vida de forasteiros para o município de Cabeça. E hoje eu vejo o filho dele lançando o candidato de fora como se ele mandasse no voto do povo de Cariacica. E nós vamos dizer um não para eles. Mas nós vamos dizer não. O PDT de Cariacica vai fechar a trincheira com o candidato daqui de Cariacica. É quem anda aqui na rua. Enquanto esses caras se elegem e vão sentir cheiro de camarão fritinho lá na Praia da Costa, morando lá, e depois querem vir para cá dizer o que o povo tem que fazer. E eles passando nos calçadões, com seus cachorrinhos, com não sei o que, a madamezinha, e nós ele ficaria sempre na lama. Eu te confesso aos senhores, muitas vezes eu fico ajudado a meia-douco, vocês vão encontrar isso. Chegar em determinados bairros, dar vontade, sabe o que? de falar assim, não vota em ninguém não. Porque você chega na... Alguma vez eu cheguei lá e flechar uma casa, tive que esperar a manha amarela baixar para entrar na casa da pessoa. É brincadeira uma coisa dessa. Enquanto os puritões, lá na Praia da Costa, dando voltinha para o cachorrinho de manhã, e depois vem na maior cara de pau falar que Cariacica e são candidatos a prefeito de Cariacica. E o povo cai nessa história e vota nele. Ah, esses caras aí, sabe o que eu vou votar nele? Porque ele não precisa derrampar. Ele está vindo para cá e vai derrampar mesmo. A questão é o que eu vou falar no início dele. Isso aí, nós temos que prestar atenção nesse caso. E outra coisa, eu desafio, eu desafio o candidato, tem um monte de gente trazendo aí o cara de Caracruz, o outro de Viana, tudo trazendo o cara para cá. Eu desafio se ele sabe aonde é a rua Bolivar de Abreu, Campo Grande. Se ele falar para mim que sabe, eu falo, só se você pegar o GPS. Eles devem conhecer a expedita que nasce, a terra se todo mundo em qualquer lugar do estado conhece. Agora, fala com ele assim, o dia do debate, onde ficou o debate, falar assim, o senhor sabe onde é a rua tal? Ele vai ficar olhando, pois é, o senhor está nele, eu não sabia. Esse foi o objetivo, por isso que eu explotei os senhores, que eu coloquei o meu nome à disposição. E se caso não vier a ser candidato a prefeito, nós estamos preparados também para ser o vice-prefeito dessa cidade. Agora, o candidato que for escolhido pela nossa executiva tem que ter responsabilidade no nosso município. Por se não tiver, também não será o nosso presidente. Então, eu quero deixar isso para os senhores. Os senhores é que vão decidir o destino do município. Eu, inclusive, também, como eleitor. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande nesse município. primeiro, porque eu já estou com 65 anos de idade e não estou mais para ficar. Minha época de ficar rico já foi. Minha época hoje é olhar dentro e olhar o nosso povo. É isso que eu estou preparado para isso. Não tenho vaidades pessoais. Sou professor aposentado. Uma coisa que eu sempre trouxe com carinho foram os meus alunos. E eu acho que o professor, ele tem uma coisa que é a sensibilidade que nós, muitas vezes, encontramos uma criança que chega na escola que não tinha nem o que comer até de casa. Enquanto isso, os políticos estão jogando comida fora com o teu filho e falam assim, ah, esse negócio é o miliário primeiro. Então, nós vamos tratar é aquilo que o Sérgio faz lá na serra. Vamos olhar pelo povo. Eu gostaria, assim, de pedir desculpa aos senhores se nós os alunos não, mas isso aqui que eu estou falando é falando de todo o coração. Pelo sentimento que eu tenho, porque eu também venho do meio do povo. Tenho dois irmãos médicos e o professor e assim nossa família chegou com muita luta. Já hoje quando eu chego na casa que eu morei lá na Santa Fé, eu não acredito que naquela casa tinha uma família de sete filhos. Eu não acredito. Então, nós temos que chegar à prefeitura e ver moradia para o povo. É isso que nós temos que olhar. transporte coletivo, creche e deixe esses grandes projetos para que outros se resolvam. Nós não. O nosso primeiro objetivo é o povo e é para o povo que nós queremos chegar e administrar esse princípio. Eu agradeço a atenção dos senhores que eu estou acusado, tá? Mas fica para vocês alguma coisa para a gente refletir. não vamos cair nos pontos da caixa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.